Fogo de artifício Gostei das imagens Bom, excelente Aquela fotografia que você tirou, Cláudio Do Adams, de pé Cabisbaixo Ouvindo aquela Aquela malhação Que ele tomou na cabeça Ontem, foi muito didático Muito útil, muito didático O Mário está com cara de sono Mas foi um dia Foi um dia importante, acho que é um exemplo Do que deve ser feito, do que pode ser feito Até da Pressão da sociedade Acho que tem Várias lições, todas elas positivas Eu estou muito mais Acordado do que você imagina Mais acordado Inclusive do que o Luiz Inácio Adams Ontem, que estava falando Enrolado Não estava falando, não estava completando As palavras, em algum momento Falou assim Porque as vezes eu vi Nananã Nananã É uma imagem Se você pegar a gravação Se houver Você vai ver Ele falou Nananã Ele estava Eu acho que ele estava sob efeito de sedativo Ele teve uma hora Ele teve uma hora que ele parou Ele estava falando, falando, falando Exato, travou Ele ficou assim Ele ficou uns três segundos parado E todo mundo ficou na expectativa do que houve com esse cara Ele congelou Mas conta para a gente como é que estava lá dentro Parecia eu aqui na minha conexão Congelou e ficou ali Claudio, conta para a gente o clima, a atmosfera ali dentro do tribunal Você que estava lá Você estava lá na frente, de atrás? Como é que você estava? Eles fizeram o plenário ali A sala das sessões, que eles chamam Você tem ali no meio que fica a cadeira dos ministros Você tem poltronas em torno Então são várias fileiras de poltronas Eles colocaram a imprensa Reservaram as primeiras quatro, cinco fileiras para convidados Nas laterais, para os assessores do próprio Ministério Público Do TCU, para o próprio TCU É o deputado para dar lá Todo oposito Os deputados Aí eles selecionaram a primeira parte logo na frente Para os parlamentares Nas laterais dos assessores parlamentares A imprensa ficou nas últimas fileiras A gente chegou bem cedo lá Eu cheguei Eu estava sentado ao lado dos ministros Eu cheguei uma e meia lá Aí eu fiquei O negócio foi abrir três e meia, quatro horas da tarde Mas deu para garantir uma vaga ali bem na frente Mas eu quero saber o que você sentiu Como era diferente do que nós Não, Diogo O que você sentiu O que você sentiu estando lá Ele conversou com as pessoas Olha, eu tinha abolido esse tipo de pergunta Mas a gente não está fazendo uma entrevista A gente não está fazendo uma entrevista A gente está em uma reunião de pauta Eu quero saber o Cláudio Lá dentro Vou ter sentido Voltar de meu banheiro Voltar de beber água Eu brinquei com o Mário ontem Ele quase me bateu se estivesse do meu lado Ele falou assim, vê como está o clima Eu falei, por enquanto só tem Eu cheguei muito cedo Eu falei, por enquanto só está o ar-condicionado aqui Está bem gelado Ele pode perguntar como está o clima Ele quase me mandou para aquele lugar Eu posso perguntar como está o clima Justamente que eu queria saber quanto estava de temperatura Que tremendo Não, não Olha É um tribunal ali Então assim, o pessoal tem umas regras É claro que tinha toda uma tensão ali Tinha uma euforia contida Teve aplauso Teve aplauso, coitado do Cedrá Tinha uma euforia contida Tinha uma euforia contida Então em dois momentos O pessoal não se aguentou Embora fosse proibido O Aurodo Cedrá Teve que intervir ali duas vezes E falar Olha, a gente não pode e tal Mas quando o Augusto Nardes entrou no plenário E depois quando ele proferiu Quando o outro ministro proferiu o voto dele Criticando justamente aquela coletiva dos três patetas O pessoal também não se conteve E bateu palma Assim como também uma hora que o A gente até postou uma hora que o Adams Falou aquela grande besteira dele Que não era Que ele não Era um negócio que ele não queria Enfrentar o tribunal Que aquilo era um problema político E tal, não sei o que O pessoal fez aquela brincadeira do ó Assim, tipo uma Uma erótica E agora Agora com a bola pro Mário A consequência disso A consequência disso Obviamente É o impeachment E eu acho que a coisa se acelerou muito Embora os jornais continuem falando 82 dias pra encaminhamento Pro plenário Pra comissão de assuntos constitucionais A coisa deu uma corrida braba A parte mais engraçada do Adams Foi quando ele tentou Falar que ele não queria ferir A honorabilidade do Augusto Nardes Quer dizer, o sujeito diz assim Que o sujeito é suspeito Que o sujeito vota o malandro Que o sujeito era enviesado Que o sujeito... Ou seja... Não, tinha vazado no mesmo dia Que o Nardes estava sendo investigado Por crimes fiscais O Adams tentou embutir Não é nada pessoal não Ele sabe que não Não é nem pra ele, é pessoal Mas o Carreiro, por exemplo Que foi quem fez ali a leitura Das arguições de suspensão contra o Nardes O Carreiro foi assim Ele realmente Ele detonou E ele foi muito irônico Foi muito Sabe assim Sarcástico com o Adams Porque o Adams Sem a sensação do rural O cara enfiou Cada facada Pombas Não, e o Adams fez umas coisas Umas coisas de menino De moleque Essa coisa de Você botar umas pegadinhas Dentro da defesa dele Ele anexou, por exemplo Notícias que não tinham nada a ver Notícias que não tinham nada a ver Com o questionamento dele Tem razão do Carreiro Ele não leu Ele não leu E depois ele disse assim Na defesa Ele falou assim Não, pode até ter Olha, são duas mil páginas Pode ter Pô, daqui a pouco Tinha uma revista pornô Não, não Não, não É como se Cheque É como se tivesse um erro Uma nota fiscal Um cheque É como se tivesse havido Um erro de digitação Alguma coisa Não, mas é engraçado Não, mas é engraçado As falsas Eu te juro Eu te juro Quando eu vi esse negócio Assim Quando um cara Inclusive notícias Que nada tem a ver Com o processo Eu fui para fazer um post Fiz um post Mas é fantástico Gente Onde você pode Imaginou assim O juramento de Nuremberg Vai lá Acusações contra o Gering Aqui tinha ali Umas revistas Pelado Umas lá Do Mickey Exatamente isso A gente está num tribunal Isso significa Que o que ele acrescentou ali É prova falsa Claro Claro Não é Não é um descuido Mas foi muito interessante Essa A unanimidade ali O clima Essa coisa Três unanimidades Os ministros estavam Absolutamente Porque foi o tiro O grande tiro no pé Porque a Dilma perdeu Mas ela perdeu De uma forma muito feia Perdeu várias vezes Aí o Adams Como o boi de piranha Do negócio Mas ela perdeu De uma forma muito feia Exatamente por ter Feito esses recursos Todos Por ter convocado Os ministros Terem convocado Aquela coletiva Acusado o tribunal Então na verdade Assim Em termos de estratégia Foi o pior possível Porque eles Eles colocaram O tribunal de contas Que é muito raro Isso acontecer Eu não me lembro De isso ter acontecido Mas assim É muito raro Que você tenha Essa coisa Essa coisa unânime De todos Todos Não teve um Que tenha falado assim Ah, mas não sei o que Mas talvez Pode ser que não seja bem assim Não Todos eles foram Nos seus votos Uns mais longos Outros mais curtos Eles foram Assim Íntegros Todos eles estavam falando A mesma língua Era realmente Uma unanimidade Vamos analisar politicamente Politicamente Qual é o significado disso Não estou falando De impeachment Ainda A UTCU Está nas mãos Do PMDB Boa parte deles São oriundos Do PMDB Ou de partidos Muito ligados Ao PMDB Tem PSB também Quando 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 O Sim PSDB Mas se você veja O Benjamin Zimler Que foi indicado Pelo Fernando Henrique Estava fazendo o jogo Como bom tucano O jogo do PT Mas enfim Para além Do impulso Corporativo No bom sentido Porque eles se sentiram Todos atingidos ali O fato É que A estratégia Da Dilma Essa falta Ou a falta De estratégia Da Dilma De partir para cima Desses ministros Irritou muito Muito O PMDB Muito Quer dizer Então eles estavam Também respaldados Pelos partidos Pelos partidos Dessa espacelada Base aliada Ou seja Politicamente Também desse ponto De vista Foi um desastre Ao pegar O Nardes Ela estava pegando O Renan E todos os padrinhos Ali daquela gente Quer dizer Então O desastre Foi tão grande A situação Política dela Para além Do fato Importantíssimo E fundamental Da rejeição Das contas Também teve um desgaste Com o PMDB Com os partidos Da base aliada Que foi tremendo Isso vai ter um impacto Justamente No Congresso Quando for Quando essa Boa Tiver que ser voltada lá E algo que não foi Suficientemente analisado Até pensei em escrever Um post sobre isso E me deu uma preguiça Danada Mas O Claudio citou Boi de Piranha Adams O outro Boi de Piranha É o tal Do Leonardo Picciani Porque parece Que o grande derrotado Foi ele É ele No Congresso Nacional E na verdade Sexta-feira Quando a Dilma Rousseff Apresentou A reforma ministerial Dela A imprensa De maneira muito Declarada Estava dizendo Que Mais um gesto Mais uma vitória Do Lula Não só porque Ele tomou conta Do ministério Da Dilma Como consertou Todos os erros Que ela havia cometido Até então Quer dizer A genialidade A esperteza Do Lula Mesmo quem tem Uma certa desconfiança Em relação a ele Mas o cara É tão vivo Que conseguiu Montar um ministério Que protege A Dilma Rousseff Que garante A aprovação Dos vetos No Congresso Garante A governabilidade Pelo menos Por algum tempo Até ela recuperar A economia E a partir daí Se manter no cargo O Lula Era o grande gênio Agora Na hora da derrota Onde é que está o Lula? Quem é que fala em Lula? Quem é que fala Na derrota do Lula? E da estratégia do Lula? O Adams é lulista O Adams está lá Desde 2009 Ele foi posto pelo Lula Ele foi mantido pelo Lula É homem do Lula Ricardo Berzoini Que é o grande articulador Agora do governo No Congresso Nacional É o que? É chinelo É cachorro Do Lula Vale lembrar Vale lembrar Diogo Um parênteses Vale lembrar Que o Adams Foi citado E acabaram abafando o caso Na operação Porto Seguro Porque o braço direito dele Que era o sub Advogado-geral Um dos subs Mas era o braço direito dele Foi pego Vendendo o liminar Vendendo Então assim Foi exonerado Porto Seguro E a operação Que é a operação Onde foi pego A Rosimelio Noronha Então para mostrar Estou reforçando o que você falou O Adams é Lula Lula mesmo O Adams no início do ano E nós demos Nós demos Com exclusividade Essa história O Adams foi quem escreveu Aquele documento Em que o TCU Renunciava A fiscalizar Os acordos de Leninense Espúrios Que a CGU Queria assinar Com as empreiteiras Isso tudo Ele foi até o TCU Pessoal Ele foi Isso o antagonista Revelou Ele foi até o TCU Isso A Veja também havia dado A Veja.com Mas nós descobrimos Que quem havia escrito O papel Que o ministro Um ministro do TCU Assinou Como se fosse De sua lavra Foi o próprio Adams Tudo combinado E é uma derrota Do Lula Que todo mundo Está atribuindo A Adams E a Essa unidade Que é o Pichani Que não significa Absolutamente nada Que é só uma aposta Errada Da mente capta Da Dilma Rousseff Mais uma Mais um tiro fora Mais um A derrota é do Lula Também, né Jogo? É isso, né? O que? A derrota A derrota A derrota é do Lula Também, né? É, pois é A derrota A derrota Do Lula É muito Muito flagrante Não é? O Lula está derrotado Porque a Dilma Se revelou É? O que é isso? Ele prendeu Ele prendeu A família Ali na sala Então todos assim Então é uma revolta É interessante É interessante Porque aquela porta ali Ele coloca Sai tudo daquela porta E entra tu lá Um dia desse Ele levantou Jogou um telefone Dentro da porta Outro dia saiu Mas eu levei bronca Da porta Essa porta É a porta mágica Do apartamento Eu preciso pegar Meu filho agora Enquanto a gente conversa Eu vou colocar o sapato Por favor Ele está gravando Olha só, Mário Você está descalço, Mário Você está descalço Não Quando ele jogou Quando ele jogou Quando ele jogou O telefone Teve um leitor Que escreveu Uma leitura Eu lembro mais Escreveu O Diogo É engraçado É um novo método De silenciar telefone Não teve O telefone Não teve Bracol Bota no travesseiro Mas quem sabe Colocar esse troço Olha O Diogo Ele grava As reuniões Todos os dias Descalço Mas olha Só para dizer É uma fulana Vai jogar Se desce para jogar Joga no Adams Está chinelada Essa pantufa veneziana Que o Diogo usa É simplesmente Só em Veneza Para andar com a linguagem Parece um do Índia Está ambientado Mas a gente estava falando Aqui que a derrota Do Lula É uma derrota Ela é uma derrota Em vários níveis Porque a grande derrota Do Lula É a Dilma Sem dúvida Sem dúvida Pois é O Gênio O Gênio Errou feio Estão ocorrendo As derrotas circunstanciais São essas tentativas Canhestras De manter a Dilma Lá De defender a Dilma De se autodefender Nada vai dar certo Aliás Vamos fazer aqui justiça Com uma jornalista Que disse Desde o primeiro momento Que essa reforma Ministerial Como estão chamando Essa bobagem Essa venda Esse palcão Não ia dar certo Adoro a Kramer Desde o primeiro momento Ele disse Não Vai dar certo E digamos Que foi a única Talvez Talvez a única Talvez a única Eu não posso dizer Porque também Não dá para ler tudo Não, não dá para ler tudo É, também Mas a gente lê bastante É, mas o importante É isso Porque normalmente O pessoal não faz Essa crítica Essa crítica Quando está acontecendo O evento político Dá aquele efeito Manada A imprensa vai toda Falando assim Ah, então o que falam É ótimo Ah, ótimo O PMDB O PT Ah, o Lula ganhou É tudo um efeito Manada Não faz justamente Esse passo atrás Que a gente faz aqui Para tudo, né Eu acho que a gente tem Que fazer Esse é o trabalho Da imprensa A gente tinha que fazer Um arreino de pauta Um dia A maneira do Adams É assim Então o jogo Né E aí O Cláudio Subvenção Ontem ele inventou Uma palavra Subvenção Subvenção Não, olha Patete São os vozes Eu tenho que desligar Eu fui fazendo Da escuta Eu tenho que desligar Tchau Acabou Até amanhã Eu tenho que desligar Tú Eurates Eu tenho que desligar Eu temos que desligar Eu tenho que desligar 예